É de dar uma inspiração de pesquisas colaborativas ao exemplo de um caso real, que é a nossa colaboração que fazemos na área de supplier satisfaction. O que é isso? Há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, começamos a pesquisar inovação com fornecedores. Como é que a gente gera inovações com fornecedores? Como é que nós fazemos que eles tragam as inovações para a nossa empresa e não para o adversário, para o concorrente? E descobrimos que um dos fatores de maior influência para o sucesso de inovação com fornecedores, inclusive mais influente do que a capacidade técnica que o fornecedor tem, um determinado fornecedor, é que ele queira colaborar com o nosso que considera a nossa empresa como sendo um preferred customer, um cliente preferencial. E a partir disso, a gente fez mais pesquisas e descobrimos que isso não só tem uma influência na parte da inovação, como mesmo na cotação dos preços e na qualidade, especialmente em caso de bottlenecks, é quem que vai receber a mercadoria. Depois que fizemos mais pesquisa, tá bom, entendendo isso, como é que a gente vai atingir essa situação de ser cliente preferencial? E daí descobrimos que uma condição básica é a satisfação dos fornecedores. Se eles estão completamente dissatisfeitos com um determinado cliente, não vão fazer nada para esse cliente não ser exatamente cumprido talvez o seu contrato e nem isso. E por isso começamos a dar uma análise como medir a satisfação do fornecedor. E é bem simples, esse é o modelo que a gente está operando no momento. Então, vou só focar em algumas partes. Aqui, satisfação do fornecedor é o veículo para ter preferred customer status, que no fim nos dá um tratamento preferencial que a gente quer, né? Então, estamos, é como se vê aqui, as relações estão bastante fortes, o que não é de surpresa, né? Se bem que tem outras influências, sim. E agora, esse modelo nós conseguimos nos diretos, explicados nos 60% e nos diretos 40% da variança, da diferença de satisfação. E agora, a questão é quando um fornecedor, segundo as nossas pesquisas, é satisfeito em servir a um determinado cliente e quando é não. E descobrimos quatro fatores centrais, que é o crescimento da empresa, cliente que cresce, obviamente, é mais atrativo do que um que está prestes a ir à falência no extremo. O cliente crescendo, o vendedor só tem que ficar no negócio e automaticamente vai ter cada ano melhores números e mais dinheiro, assim por diante. Profitabilidade, claro. O relacionamento, o comportamento do cliente e, finalmente, excelência operacional. Isso foi, para mim, uma surpresa, que tem um valor importante também para os sistemas. Pela que o colega está fora, porque isso é um incentivo a instalar, por exemplo, bons sistemas de e-perfume. Nós medimos isso. Somente o fornecedor pensar que o cliente está investindo nos sistemas mais modernos que estão no mercado faz com que ele fique significativamente mais satisfeito e menos conflito. Porque se alguma coisa der errado, ele diz que, bem, não é a culpa do cliente. Ele tentou o máximo e deve ter, às vezes, algumas coisas der erradas, mas não é porque ele está bagunçado. Agora, se o fornecedor tiver a impressão, eu estou trabalhando lá com uns palhaços que não têm seus sistemas em ordem e os processos não funcionam e daí cada coisinha pequena resulta em um conflito maior. Então, essa operativa excellence fica cada vez mais importante. E, pelo menos, na Europa. E aqui, mais uma coisa. Esses aqui são antecedentes, né? O potencial de inovação, infelizmente, não mostrou um efeito direto. Não gostei disso muito, como também professor de tecnologia, eu teria gostado mais que a inovação fosse mais central, mas, pelos nossos dados, em princípio, a gente estava um pouco decepcionado. Não, automaticamente, o cliente mais inovativo recebe o melhor tratamento, mas, indiretamente. É isso que a gente vê aqui. Tem uma grande correlação e uma boa explicação da percepção de um fornecedor do crescimento do cliente. Se o cliente cresce ou não. Agora, se ele entende que esse cliente é uma empresa inovativa, com novos produtos, daí vai pensar, puxa, essa empresa vai crescer. E é por isso que é mais atrativa. Então, são essas aqui algumas antecedentes ainda. Agora, esse é o modelo que a gente tem no momento. Praticamente, todos os dados empíricos vêm dos Países Baixos e da Alemanha. Vários setores, né? É, vários setores. Isso, inclusive, vários materiais. Aqui, por isso que temos esse modelo, que sempre tem dois números, uma vez, direto e indireto, né? Que também são diversos setores onde a gente pegou esses números. Inclusive, conseguimos verificar que os indiretos em si têm uma grande semelhança e material direto também é mais semelhante do que para uma outra empresa do que com o material indireto dessa mesma empresa. Então, realmente, faz a diferença aqui se é o material direto ou indireto. Já a inovação, né? É uma diferença grande, né? Com contato, tanto faz, né? Aqui, isso mesmo. Por isso, é significado. Isso aqui faz uma grande diferença. Então, é verdade que o material indireto esse aspecto de inovação é significativo, mas muito menos, né? Porque isso que a gente vê esse coeficiente de... Como é que é? Pass coefficient? Por que isso? É. Tudo bem. É mais... Só mais ou menos a metade de influência. Isso é... contato é importante com os dois. É, daí eu não tenho muita diferença, não. Desculpa, eu tenho uma pergunta. Sim. O R2, só para você não estou entendendo errado, o R2 refere-se à aderência da curva encontrada com os dados reais. É, o R2 explica qual a percentualidade das varianças, das diferenças dos dados que a gente pode explicar através dessa variável, né? Perfeito. A gente está dizendo que, por exemplo, no último caso, preferential treatment, a gente está dizendo que, quer dizer, e o número tem que ser próximo a 1. Quanto mais próximo a 1... É, mesmo. Também podemos pôr percentagens aqui. Quer dizer que a gente consegue explicar 30% do ponto dela aqui, mas 70% tem outras influências que não temos aqui nesse modelo, né? É, interessante. Algumas oportunidades, né? Não sei que varia... batendo o olho de imediato que variáveis seriam essas outras, mas 70% é bastante coisa. Bem, outras influências, por exemplo, da parte de contratos, né? Às vezes você tem contratos de alguns anos e tem que prestar um certo serviço, mesmo que no outro tempo já não goste mais desse cliente nem um pouquinho, né? Mas daí você está completamente dissatisfeito aqui, mas tem que continuar dando um tratamento preferencial. Essas são coisas que sempre acontecem e provavelmente tem variáveis que faltam. Por isso que a gente continua a pesquisa, né? Sendo que 60% é estatisticamente já muito, muito alto, né? Raramente a gente encontra valores superiores porque tem tantas variáveis de influência e se for de 90%, provavelmente é porque é a mesma coisa e a gente só tem um erro de medida, né? Mas o ponto é que é tão alto que dá para praticar a base disso, né? Perfeito. Obrigado. Agora a nossa questão é a seguinte, comparando o Brasil com os países baixos de um ponto de vista cultural. Tem o modelo do Hofstetter que a gente aplicou também porque eu fui um dos últimos estudantes dele em 93, quando ele foi a se aposentar. Mas o modelo também funciona muito bem. E uma grande diferença é esse aqui, o power distance. Holanda e também a Alemanha traz de baixa distância de poder. É melhor não ter ninguém que banco de chefe, né? Enquanto que o Brasil tem uma power distance mais alta que aceita também um comportamento que na Holanda talvez não seria aceitável porque aceita as distâncias das hierarquias. Então, uma grande diferença. E outro negócio aqui, por exemplo, individualismo. Contar o Brasil é uma cultura bastante coletivista, quer dizer que a família é mais importante do que o indivíduo. Então, dá o trabalho para o neto e não para o cara mais esperto que está lá no departamento, né? É uma coisa dessa. Pronto. E mais algumas diferenças. Então, a nossa questão é será que esse modelo que a gente encontrou aqui também é válido para o Brasil? Vamos ter que calibrar, né? e por isso precisamos de um estudo multinacional para ver se tem duas hipóteses. De um lado, eu acho que muitas coisas não vão ter diferença nenhuma. Esse aqui, profetabilidade. Ninguém pode me dizer que tem alguma cultura em que um fornecedor não quer ter grandes arrecadações. Não vai ter diferença nenhuma. Agora, por exemplo, no relational behavior, uma interessante hipótesis. O que vocês acham? Onde é que vai ser mais importante o comportamento do comprador perante o fornecedor? Numa cultura como a brasileira ou a holandesa de baixa power distance? Alguma sugestão ou hipótese de vocês? A sugestão seria que no Brasil o relational behavior seria mais importante. Por conta das regras aqui não serem tão claras, o relacionamento acaba pesando mais nas pessoas escolherem como priorizar. Mas seria só achismo mesmo? Eu queria te pedir se você poderia detalhar essas cinco variáveis para o próximo slide. É, tá. Eu não as entendi. Ah, esse é o modelo do Hofstetter, que em 30 anos atrás ou um pouco mais fez, acho que é a maior pesquisa cultural que até hoje serve. Foi de mais de 100 mil empregados da IBM em todo o mundo. participaram dessa enqueta sobre work relations. Então, isso que também faz esse modelo interessante. Tem outros modelos culturais, mas que vem mais assim para explicar a religião e não sei lá o que. Mas isso é que vai explicar como é que o cara trabalha. Então, eles distribuíram isso. Depois, um monte de perguntas. Eu vou embora se o meu chefe grita sim ou não assim por diante. E depois fez uma análise estatística e descobriu a princípio que é um quatro cluster que são esses e mais tarde acrescentou mais alguns. Eu cortei fora aqui mais um porque não cabia no... Mas... E também porque a gente não analisa mais no... Então, ele disse algumas culturas... Vamos começar por aqui. Vamos começar aqui. de curto prazo longo prazo. O Brasil é um pouco mais de curto prazo. O pensamento, planejamento e assim por diante. A consulta é bastante interessante de pessoas que têm medo da mudança ou aqueles que no melhor dos casos gostam disso. A relação é muito boa com a venda de seguros. A Suíça, por exemplo, tem um assorte de evólicos muito, muito, muito alto e per capita é o melhor país para se vender seguro contra incêndio, voo, enchente e não sei lá o que. Alavanca de avalanche e... Claro que isso não vem no Brasil, mas... então isso é uncertainty evólicos. A teoria diz que tem uma grande influência na inovação e, por exemplo, na complexidade de fazer um startup. Algumas culturas com baixa uncertainty evólicos, muitas culturas anglo-saxônicas são assim. Daí não tem problema de tentar ter uma falha e continuar em culturas de high uncertainty evólicos. Você uma vez prometeu besteira está fora e vai fazer uma coisa completamente diferente do futuro. Os brasileiros não teriam tanto... Na média, os brasileiros teriam menos propensão a criar coisas novas... eles teriam menos medo de fazer isso. Não, deixa eu ver. Então, é high uncertainty é relativamente alto, é estranho. Eles inovam, mas pouco. Coisas pouco inovadoras. É isso que, segundo essa... essa pesquisa não houve ideia, o caso. A gente teria mais medo do erro. É. É, mas isso é ele, é isso. Eu acho que é assim mesmo. São fáceis. Na média, né? Na média. A gente veio aqui na graduação perguntar quem daqui largaria a escola nesse momento que encontrasse uma oportunidade, perdesse um ano a ninguém para tentar alguma coisa. Uma oportunidade. E assim, 80, 90% dos alunos... na logaria. Meu pai me mata. Sim. Não sei o que. Sim. E no cenário do trabalho com tantas tantas demissões, tantas reestruturações, às vezes o que a empresa quer é uma desculpa de um erro para poder selecionar quem fica ou quem sai. Então, acho que auxilia ainda mais essa visão que as pessoas tenham medo do erro por medo de ser julgado e depois de não conseguir uma promoção. Então, acho que faz sentido sim para o cenário trans, né? Acho que vem mudando, né? Sim. Acho que depende também da base que foi utilizada. As escolas mais antigas tem justamente esse medo de erro muito maior. Exato. Por causa da consequência dele. Por causa da consequência porque acho que antigamente o Brasil era muito mais incerto. você vem de escolas passadas onde o foco era funcionarismo público, o foco era ficar na empresa por 20 anos e aproveitar daquela empresa. Hoje a visão já mudou bastante. De uma das minhas aulas é do ano de inovação, marketing e estratégia. A gente fala muito disso, de saber lidar com o erro. As empresas hoje, acho que elas vêm colocando muito o fato de você não só incentivar a inovação, a mudança, mas também saber lidar com o erro e ao invés de punir ou prejudicar alguém para não ver o erro, é parte do aprendizado. É parte que é grande da mudança. Mas é muito recente essa mudança. Já vai levar um pouco mais tempo a estruturar melhor. O percentualmente é muito pequeno, já mudou muito. Mudou. Tem muita coisa aí. No Nordeste inteiro você trabalhava para concurso. Sim. Você queria fazer concurso. Exato. Já que ele lá também acerta. Mas ainda é. A poli aumentou muito a quantidade de alunos que querem montar uma empresa. Mas isso também reflete o número de oportunidades que caiu muito na parte de engenharia. Sim. Faz o banco essas coisas. Mas ainda é muito pequeno. E quem pensa, muitas vezes, pensa assim, eu preciso ganhar o dinheiro, eu preciso fazer um capital, vou ter experiência, depois eu quero, eu quero montar. Mas lá na frente, não é muito pequeno. Quando o custo de oportunidade ele já é alto. E muitas vezes, se lá na frente não chega, o momento nunca é perfeito. Se ainda tem, está mudando, se muda é outro. Sim. Eu queria comentar aqui sobre o S80V, avoidance, quando a gente olha do ponto de vista de compras, o que me vem à mente é o quê? Que o comprador, e aí isso reflete, imagino, já vi alguns estudos, mas se reflete um pouco no consumidor, na relação B2C. Mas quando a gente está falando de B2B, a empresa, o comprador, a função compras, ela tem uma série de variáveis com o que ela vai se preocupar. O preço é uma delas, mas ela tem qualidade, ela tem prazo, ela tem reputação, tem a variação reputacional, tem tudo isso. E aí, o avoidance, nesse caso, acaba, eu venho com mais experiência mesmo, para mim, assim, é o quê? Eu prefiro focar nas outras variáveis, mas eu não quero correr risco de mudar de fornecedor, por exemplo. E aí, isso vai estreitando o custo de transição. Quando a gente está falando de ferramental, por exemplo, aí tem custo de fornecedor, vai lá em cima. E quando eu olho o outro lado da relação, é o fornecedor. Quando ele olha o comprador, ele também tem isso. Eu prefiro vender, às vezes, com uma margem menor, com uma condição X, Y, que até essa outra parece mais interessante. Mas aqui é certo. Então, eu prefiro manter o status quo, não mudar nada e evitar qualquer tipo de risco na hora de ter um recebimento. E aí, principalmente, quando eu penso na questão de aumento de ganhos ao longo do tempo, é preferível ganhar menos e ter uma chance senão de continuidade. De continuidade, é. Olhando o ponto de vista de compras, comprador e fornecedor, me parece que se refugia dessa maneira. uma propaganda antiguíssima da IBM lá atrás. Ninguém jamais foi mandar embora para comprar o nome dele. Não fica o problema. É, isso é exatamente o ponto. Pode ter uma coisa nova que resolve o teu problema, mas é de uma startup, é uma pessoa novia, mas é exatamente o teu probleminha ali. Só que você vai gastar, não vai fazer um investimento muito maior, não é se a pé da vida, alguma coisa assim. Porque todo mundo faz, se a gente se perde. Vai até gastar mais, mas é, você pegar aquele novo, né, e aquilo não dá certo, aí, nossa, você está tendo esse conteúdo. Exato. Exato. Esse nome é um pouco estranho, mas uma coisa que os países baixos têm muito pouco e o Brasil mais, o contrário é feminino. Ele deu essa metáfora porque os países femininos como a Holanda tem a tendência de ser muito social e tentar cuidar e não é por conta própria, enquanto que os países masculinos têm mais essa atitude. Bem, você é o chefe do seu destino. Então, vai tratar de trabalhar e se falhar, é a sua culpa, não de ninguém, de nenhuma outra pessoa. Então, isso é uma parte bastante masculina. Estados Unidos é outro exemplo muito masculino, né, tem toda essa cultura do tipo cowboy, você errou, daí o bicho te pegou, pronto. Agora, culturas femininas dessa maneira também investem muito mais em um ambiente e não o... esse... E o sucesso, outra coisa, o sucesso também não é muito apreciado, tem que ser tudo na média. agora numa cultura masculina pura, também tem uma celebração de um cara que tem sucesso, tanto assim como para uma casa grande, se for também numa cultura de power distance, que deve acertar, tá bom, o cara teve sucesso, agora tem uma piscina. Tudo bem, não vou acertar isso. Na Índia também, o exemplo lá, muito... grandes diferenças são acertas, enquanto que em países femininos, com pouca power distance, daí o cara tem que comprar um carro pequeno, mesmo que tenha dinheiro para um carro maior, porque ninguém vai gostar dele aparecer lá com... tem um caso bastante famoso que um sujeito assumiu a liderança do Siemens, Kleinfer, e fez uma foto com um relógio, não um relógio tão feio e barato que nem meu, mas um relógio que no fim das contas alguém identificou ter custado 5 mil euros. o que que o departamento da imprensa da Siemens fez publicou uma nova foto quando ele assumiu o cargo, mas tirou o relógio pelo Photoshop. Mas ainda já haviam liberado a... e daí alguns jornais comentaram e isso não foi uma boa imprensa. Em um país de baixo power distance, você não mostra que consegue comprar um relógio caro, porque daí o pessoal fica com inveja e assim por diante. Tanto assim que a gente vê que se a gente olha no negócio do... vamos dizer um exemplo das compras. Prêmios aos fornecedores. A gente estava fazendo algumas pesquisas. Qual é o efeito Supplier Award? Será que é claro o fornecedor que recebe o prêmio vai ficar feliz. Mas agora o outro que não recebeu, qual a reação? A hipótese seria num país com alta power distance não tem problema nenhum. O cara fica feliz, bem, ele vencer e o outro aceita isso. Em um país de inveja e de pouca power distance vai ficar mais reclamando o que eu não recebia. Na verdade nós somos bem melhores do que esse e blá blá blá. Vou vender para outro, vou vender para... Talvez no pior dos casos e por isso que esse tipo de análise é importante. No pior dos casos a empresa faz um monte de exercício, muito trabalho award e depois tem fornecedores mais insatisfeitos na média do que era antes. Exato. Então pode ser e hipótese aqui é que isso tenha um pouco a ver com a cultura dos indivíduos e que a gente não tem uma resposta universal para isso. Ou seja, muita pesquisa tem que ser feita ainda. É. Essas coisas não são conhecidas. Não. Especialmente não no setor das compras. Tem muito no comparative management que é uma ajuda para nós porque nós não temos que começar no zero e técnicas e métodos mas no setor das compras é muito pouco. Tanto assim quando a gente até está no banco de dados Hofstetter e purchasing sai pouquíssimo. E daí que sendo que é óbvio que tem uma necessidade também tem grande potencial de publicação. E agora vamos também a nossa colaboração aqui entre Brasil e Holanda aqui funciona porque são países diferentes. Não podemos fazer uma comparação entre Brasil e Uruguai. Provavelmente Venezuela e Colômbia provavelmente vai ser tão parecido que não resulta em nenhuma diferença. Agora aqui temos um contrato